A você que acompanha o Edição Extra aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa, é com prazer que mais uma vez estamos juntos para discutir as principais pautas do Parlamento catarinense. Hoje eu tenho aqui duas participações especialíssimas aqui, elas que são minhas amigas, mas além disso, são grandes profissionais, respeitadas, elegantes, bonitas, fazem a diferença na comunicação catarinense, inteligentíssimas, eu falo de Maria Helena e de Patrícia Gomes. Maria Helena, ela que é jornalista do site Maria Helena Jorn e também inúmeras atividades a Maria Helena, assim como Patrícia Gomes também, que é ouvida no Estado inteiro através da rede de notícias Acaerte, quem não ouviu já a voz também de Patrícia Gomes em todo o Estado. Bom, meninas, Maria Helena, prazer dividir com você, fazia tempo que a gente não dividia um espaço assim, né? Satisfação. A satisfação é minha, Marcelo Lula, e que bom estar com a Patrícia aqui, que eu assino embaixo de tudo que você falou, uma baita de uma profissional presente em todos os eventos e levando essas informações para toda a Santa Catarina, para todas as rádios, através da Acaerte. Muito legal. E estou me sentindo hoje as meninas do Marcelo Lula, é isso? Contou, opa, que honra! Que honra! As meninas do Marcelo, tinha as meninas do Jô, né? Verdade. Era fã daqueles debates. Mas que bom que a gente está aqui para falar exatamente de temas tão pertinentes às nossas vidas e você também, como homem, sabe o que nós mulheres passamos, você também acompanha, por ser muito bem informado, todas as lutas femininas. Com certeza vamos bater um papo muito legal. Muito obrigado e vocês duas são profissionais maravilhosos, Maria Helena. Maria Helena que inclusive tem que, já falei para ela, tem que escrever um livro das histórias dela, né? E além disso é cantora. Além disso é cantora. Eu vi você cantando por aí, Maria Helena, esses dias, hein? Posso? Estava dando um show, deu mais um show essa semana. Deixa eu contar uma coisinha que eu ainda não contei para ninguém, essa é daquelas histórias que não contei. O livro vai sair sim, mas essa semana eu cantei com a camerata. Eu vi, mas é uma honra. Fantástico, parabéns. Cantou belíssimamente. Ganhei o dia, o mês, o ano, né? Que profissional. Brincadeira, essa parte. Fantástico. Maria Helena que inclusive já cantou na China, para vocês terem uma ideia, mas ela vai contar no livro dela. Patrícia Gomes, apaixonada pelos mares também, Patrícia Gomes, satisfação enorme, querida. Fazia tempo também que a gente não se falava, né? Mas sabe que é um prazer enorme sempre falar com você. Também tenho a minha admiração. Obrigada, Marcelo. A admiração é recíproca, você sabe disso. Maria Helena aí, um ícone do nosso jornalismo, né? Uma bagagem incrível. Estou muito contente de participar aqui com vocês hoje, nessa edição extra, uma edição especial que fala sobre nós, mulheres. E muito obrigada pelos elogios. Fico muito lisonjada de receber esses elogios de vocês, profissionais, que eu considero tanto. E vamos tocar aí o programa. Vamos ver. Nada, que isso. Qualquer palavra em relação a vocês é pouco pelo trabalho que vocês realizam há muito tempo. Parabéns. Meninas, o negócio é o seguinte, até peço desculpa aqui, eu deveria ter vindo a caráter, mas no ano que vem eu prometo vir a caráter, né? Para especial, assim, para esse programa especial com as mulheres. Até porque nós estamos encerrando o mês da mulher, mas na verdade é o seguinte, oficialmente, tá? Porque o mês da mulher é os 12 meses do ano. Primeiro, pela importância das mulheres. Segundo, pela importância do debate sobre as causas que envolvem as mulheres. Especial, a violência. Antes de passar para a pauta aqui do programa, eu acho que ninguém melhor do que falar sobre as causas, as necessidades, enfim, tudo que ocorre no mundo feminino não tem ninguém melhor para falar do que as mulheres. São vocês que vivem o dia a dia. E antes de entrar na pauta, eu quero saber de vocês, como jornalistas, profissionais aí respeitadas e como mulheres também, como é que vocês se veem nesse mundo onde nós temos aí ainda uma forte cultura do estupro, por exemplo, é uma palavra forte dizer isso, mas é real, né? Que nós temos aí uma desigualdade de tratamento, uma disparidade, uma disparidade em relação a salário. Como é que vocês se veem, se enxergam e se sentem nesse mundo? Maria Helena, começa por você. Eu me sinto uma sobrevivente e uma sobrevivente que ainda está nessa guerra, nessas lutas, nessas batalhas, com alguns ganhos, mas ainda buscando pelo menos deixar um legado para as futuras gerações, porque realmente nós passamos por questões assim bastante difíceis na nossa sociedade e ainda bastante incompreensíveis. O caso que você falou mesmo da violência contra a mulher é algo que a gente não consegue entender, acima de tudo entender. Que estupro tem preço, por exemplo, como recentemente a gente pôde observar, olha só que loucura. Mas, por outro lado, como mulheres do jornalismo, acho que a Patrícia também passa esse relato que eu vou fazer, passa por isso, e um jornalismo muitas vezes mais na área da política, sentimos como ninguém o machismo do mundo, o machismo, eu já numa fase de sentir também etarismo. Então, quando é mulher e ainda quando bate na questão da idade, nossas batalhas são ainda mais complexas, mais difíceis. A política é muito machista, nós estamos aqui para falar também de uma série de ações que visam fazer com que a mulher participe mais dessa questão política, mas a gente tem ainda que admitir que a política é bastante machista, o jornalismo da política é bastante machista e nós, mulheres, ainda não acordamos para as condições e para as potencialidades que temos de reverter esses números que, por certo, nós vamos falar aqui. Não sei se a Patrícia concorda comigo. Patrícia, a palavra está com você. Então, eu concordo, mas em partes, porque assim, do meu ponto de vista, das experiências que eu tenho, eu não vejo, por exemplo, a das fontes, eu não vejo eles me diferenciar porque eu sou mulher ou porque eu não sou homem. Eu me sinto sempre tratada com respeito pelas pessoas, pelas minhas fontes, pelos políticos, pelas pessoas que eu entrevisto aí na Assembleia Legislativa. Eu acho que é uma construção que a gente faz, sabe? Que a gente pode ser que tenha que trabalhar mais para se impor pela credibilidade, pelo respeito, mostrar, opa, peraí, eu sei também. Posso não ser homem, mas eu também sei. Eu estudei, eu estou ligada nos assuntos, né? Então, eu não me sinto discriminada. Vejo que me tratam, do meu ponto de vista, que me tratam com respeito. Claro que a gente sempre parece que está em estado de alerta, né? Para aquilo que, às vezes, pode não ser um tratamento muito respeitoso. Mas eu tento sempre já impor, talvez pelo meu próprio estilo de pessoa, já criar uma barreira, né? Então, eu vejo que as pessoas, os homens, mulheres, as minhas fontes em geral, eu percebo que me tratam com respeito, sim, e não me sentir até hoje nesse ambiente de machismo. Talvez até eu e a Maria Helena, a gente tem uma diferença de gerações e cada vez, de geração só, né? De várias gerações. E, então, eu acho que a gente vem melhorando muito. Então, talvez as pessoas com quem eu comecei a construir a minha carreira são pessoas também diferentes das quais a Maria Helena começou a ter experiência na carreira dela. E eu acho que a gente vem evoluindo muito como sociedade. Os homens vêm evoluindo muito. As mães criando homens também estão mudadas, né? Então, eu sinto... Não me sinto numa briga de gênero. Eu me sinto respeitada porque eu também exijo respeito e me imponho de uma forma, acredito eu, né? Que as pessoas também... Opa, peraí. Vamos respeitar, né? Até você falou uma coisa, Patrícia, que me chamou a atenção. Então, vocês se sentem hoje, vocês sentem essa mudança realmente hoje na sociedade, por exemplo? Por mais que estejam aparecendo e aparecem diariamente, se não, podemos dizer, a cada hora, casos de violência, de todo tipo de violência contra a mulher, né? E quando se fala em violência contra a mulher, se fala em violência física, violência sexual, violência patrimonial. Enfim, há uma série moral, há uma série de violência. Mas vocês sentem que realmente já é perceptível essa mudança de mentalidade? Já é possível perceber que a sociedade realmente tem avançado nisso? Os agressores hoje, vocês sentem que são a minoria já? Claro que sempre foram a minoria, na verdade, porque se fosse a maioria dos homens também, aí a situação seria muito pior. Mas vocês sentem que, ou seja, em suma, vocês sentem que é possível ver uma luz no fim do caminho através dessas novas gerações, através da mudança de comportamento? Maria? Com certeza, e quando eu falo em batalhas, eu também me refiro a isso, né? Em batalhas que a gente também vai ganhando ao longo e pode manter, sim, Patrícia, são gerações. A gente pode dizer que tem grandes vitórias. Nós temos uma tendência a reproduzir a criação que tivemos. Eu vejo por mim, dentro da minha própria casa. Eu venho de uma geração, então, nossa, extremamente... As mulheres eram machistas, para você ter uma ideia, e não buscavam seus direitos, eram muito vítimas de uma série de violências. Às vezes, ao mesmo tempo que trabalho a vida inteira para quebrar essas questões, para mudar essa realidade, me vi muitas vezes reproduzindo alguns fatos e chamada a atenção pelos meus próprios filhos. Espera aí, mãe, coisa não é bem assim. Então, é uma troca em gerações muito legal. Eu sempre brinco e conto uma historinha muito rápida, que eu cheguei em casa, depois de um dia desaustivo de trabalho, eu passei no quarto dos meus filhos, o quarto da minha filha é uma bagunça, e eu disse, filha, por favor, arrume já esse quarto. Fui direto ao quarto do meu filho, e quando eu vi, eu estava arrumando o quarto dele. Ela prontamente saiu porta-fora e disse assim, por que o dele você arruma? Então, as questões estão dentro da casa da gente mesmo, no nosso dia a dia, com convívio com as novas gerações, que vão puxando a gente para essa realidade. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, que vi como era, não aceito, tento mudar, ok? Ainda estou na luta e tenho, graças a Deus, meus filhos já pensando muito à frente no nosso tempo. Que bom. Patrícia? É isso, a gente vai melhorando a cada geração. Pelo menos eu acredito nisso, acredito na humanidade que ela vai melhorar. Mas, de fato, a gente ainda tem muitos casos, né, Marcelo? Como tu estava falando ali, é muita violência contra a mulher em casa, muita violência doméstica, está aí os números de feminicídio no Estado, que são cada vez maiores. Claro que hoje a gente tem muito acesso à informação, a dados e acaba, ah, será que cresceu agora ou a gente não tinha o dado exato anteriormente, né? Porque, claro, isso sempre existiu. E também hoje as mulheres se sentem muito mais empoderadas e estimuladas também para denunciar casos de medidas protetivas. A gente tem recordes de medidas protetivas no Tribunal de Justiça, mas também porque as mulheres estão cada vez mais invertendo isso, essa cultura, né, que veio lá, avós, pais, é uma coisa que está mudando também dentro das mulheres, estimuladas pelos próprios filhos, porque a gente cresce muito, né, educando os filhos da gente, a gente cresce muito, evolui muito, como a Maria Helena falou. E acredito, sim, que estamos mudando, evoluindo, tem casos, acho que sempre vai ter, né, porque cada um tem a sua personalidade, mas temos que lutar para que não tenha, evidentemente, porque ninguém tem que sofrer violência, nem homem, nem mulher, nem criança, nem animal. Violência não é um bom exemplo, digamos até que, para quem acredita em Deus, não é uma coisa de Deus, Deus não quer que a gente se mate, né? É verdade, sem sobra de dúvida. Meninas, uma das formas de mudar essa realidade é também a participação da mulher na política também, né, ou que ajuda nesse processo de mudança que nós estamos falando agora. A campanha Mulher, o voto que muda a política, foi lançada em sessão especial, na noite da última segunda-feira, aqui na Assembleia, em sessão presidida pela deputada Ana Paula da Silva, a Paulinha, ela que é do Podemos, e tem como objetivo estimular a participação feminina na estrutura político-social e reconhecer a importância dos posicionamentos das mulheres e suas conquistas. Bom, para vocês terem uma ideia, isso aí quem acompanha a política sabe, na Assembleia, de 40 deputados, apenas três são mulheres, né? É Luciane Carminati, Ana Caroline Campagnolo e também a deputada Paulinha, a qual mencionei agora. Ou seja, e diminuiu em relação à última legislatura, né? Então, ou seja, a Assembleia também passa por isso, assim como também a Câmara Federal. Se você pegar a bancada federal, nós só temos dos 16 deputados, quatro, né? Nós temos Júlia Zanatta, nós temos a Ana Paula Lima, né? Temos a Caroline Detone e ainda nós temos Giovânia Dessá, que está no lugar da Carmen Zanotto. Se não tivesse a Giovânia, se a Carmen Zanotto estivesse na Câmara, nós não teríamos, então, a Giovânia, mas mesmo assim teríamos quatro mulheres. Veja, ainda é uma luta, né? Ainda é um espaço ainda muito pequeno. E para vocês terem uma ideia, isso não bate com os números, porque é o seguinte, 52% do eleitorado brasileiro é formado por mulheres. As mulheres representam 52% do eleitorado. apenas 33% das candidaturas são femininas, né? Destas, apenas 15% são eleitas. Nós vamos ao intervalo agora. Na volta, o assunto vai ser esse. Nós vamos começar por esse assunto e vamos falar da importância da participação das mulheres na política. Intervalo é rapidinho. Você fica aí, você está acompanhando a edição extra hoje com Maria Helena e Patrícia Gomes. Já, já voltamos. Estamos de volta com a edição extra desta semana. Lembrando que a edição extra vai ao ar todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana aqui na TVA, ou a TV da Assembleia Legislativa. Esse programa que sempre debate as principais pautas da semana no Parlamento catarinense. E eu convido a vocês a acompanharem todas as semanas, sempre com algum comigo ou com algum colega aqui apresentando. Pois bem, hoje temos aqui a participação de Patrícia Gomes, ela que é jornalista da Caerte, e também Maria Helena, do site Maria Helena Jorn. Bom, quando eu fechei o primeiro bloco, eu estava falando sobre a campanha Mulher, o voto que muda a política. Inclusive, eu abordei alguns dados aqui, né, sobre a participação das mulheres. Falamos aqui, por exemplo, falei, por exemplo, sobre as mulheres que são minoria no Parlamento catarinense, assim como também a bancada catarinense em Brasília. E, por isso, foi criado esse projeto. E ele tem o objetivo, o quê? De estimular a participação feminina no processo político. Pois bem, Patrícia Gomes, quais são as principais formas de inserir, de inserção das mulheres na política, de fazer com que as mulheres que representam a maior fatia do eleitorado, 52%, entendam que ela pode, sim, ter um papel de protagonismo na política e, com isso, nos principais debates do país. Então, Marcelo, eu acho que iniciativas como essa da Assembleia Legislativa, que vai aí perdurar durante todo o ano, foi lançada, né, agora, para marcar o mês de março, o mês da mulher, mas vão ter ações durante todo o ano para incentivar as mulheres a entrar na política, a ver que a gente também pode, nós também precisamos ocupar esses espaços de liderança, de representatividade, afinal de contas, como você mesmo disse, né, Marcelo, hoje a gente é a maioria da população brasileira. queria acrescentar aí nos dados que tu pesquisou, a gente tem as três deputadas, né, na Assembleia Legislativa, a bancada reduziu, mas temos agora uma suplente que assumiu no lugar do deputado Rodrigo Minotto, que é uma vereadora de videira, a vereadora Jana Guedes, então, ela está ocupando aí por um período, reforçando aí a bancada parlamentar feminina na Assembleia Legislativa, né, enquanto o deputado Rodrigo Minotto está licenciado, é um reforço, né, eventual aí que veio justamente nesse mês da mulher. Mas é isso, eu acho que iniciativas como da Assembleia Legislativa, como do próprio Tribunal Regional Eleitoral, que tem também iniciativas nesse sentido de estimular as mulheres, a gente tem a própria presidente, né, do TRE lançando um livro também nessa temática, então, acho que é uma construção. Claro que a gente veio de um mundo, novamente voltamos à questão cultural, né, a gente veio de um mundo onde só os homens ocupavam esses espaços e lá, bem no início, só eles votavam. Então, temos que construir isso, e a gente também vai ocupar, mas vejo dificuldades em a gente ocupar, até pela jornada dupla que a gente tem. A gente trabalha e precisa vir para casa cuidar dos filhos. Então, eu vivo essa realidade, por exemplo, como é que eu vou me meter em partido político, ir para reunião, visitar comunidades, isso tudo toma tempo, e daí onde é que fica também a família. Então, eu vejo as dificuldades da gente como mulher acabar se inserindo e assumindo cargos, até em função disso, porque a gente precisa lidar com a família da gente também, tem a nossa jornada dupla, muitas vezes tripla. Eu vejo que dificulta, muitas vezes, a gente ter tempo para ter uma participação em instituições, em entidades, em construir o nome para poder chegar a ser eleita, porque isso tudo dá trabalho, requer tempo, e essa jornada que a gente tem, trabalho fora, em casa, ter que dar atenção para filho, ajudar com tarefa, uniforme de escola, lanche de escola, são muitas coisas. Então, eu vejo que isso é um freio para o avanço das mulheres em muitos setores de liderança e representatividade. muito bem. E, Maria, a sua opinião? Olha, Marcela, você viu como é cultural? Quer dizer, os filhos são dos dois, a casa é dos dois, as tarefas são dos dois, mas fica para a mulher essa preocupação. Eu sei que os maridos estão cada vez mais participativos, aliás, parabéns, Marcela, eu tenho visto você lá, não faz não. Obrigado, obrigado. Bastante participativos, mas essa ainda é a realidade. A mulher ainda, se não é, se sente responsável por uma série de coisas e isso precisa ser compartilhado. A ação da Assembleia Legislativa, fantástico, mas a gente está acompanhando, estamos aí no período das janelas partidárias, as dificuldades que têm os partidos, também, não só em abrir esse espaço ainda muito masculino para as mulheres, mas também de encontrar na sociedade, exatamente isso que nós estamos falando, mulheres que estejam incluídas desse espírito de participação maior na política, e eu falo aí política partidária, porque política a gente pode ser dentro do nosso condomínio, cuidando das questões do nosso prédio, política partidária, em ter essa representação política. Você falou na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, quando chega no Senado, em si, enfim, ainda é pior ainda essa situação dessa pequena participação das mulheres, mas a Lesc, sem dúvida alguma, com atividades como esta, com bandeiras como esta, ganha muito. Nós já tivemos na Lesc, a procuradoria, temos a procuradoria da mulher, o observatório da mulher, tantas outras ações, até o observatório, eu acho fantástico, a secretaria da mulher, enfim, são ações que o parlamento catarinense imprime com esse propósito, não só de abrir esses debates, mas fazer essa concentração. E eu acho que essa concentração passa, como eu falei lá no começo, ainda é uma cultura machista, vejo assim, mas também por essa consciência feminina da sua própria capacidade de chegar aí, vamos dividir as tarefas porque eu quero ir lá participar, e se impor também nessa condição de participação política, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, esse é um tema que tem que estar na agenda, não só, sem dúvida alguma, concordo com a Patrícia, no mês das mulheres, eu vi até que uma das deputadas falou bastante sobre isso, tem que estar na pauta dos parlamentos e da sociedade de um modo geral o ano todo. Eu vejo prefeitas ainda, um número pequeno, mas já estão chegando lá, vereadoras, e é por aí, vamos começar lá na base, vamos começar de diretora, vamos buscar uma prefeitura até conseguir uma representação maior, mas não deixar de ter essa participação efetiva. E quando chegar lá, Marcelo, eu acho isso muito importante, quando chegar lá para sobreviver neste mundo, não alterar a sua pauta, as suas convicções por uma questão de sobrevivência, se a sua defesa são mais creches para deixarmos os nossos filhos, cheguem nos parlamentos, cheguem na linha de frente do poder e busquem esse tipo de pauta que é para apoiar a própria mulher. Sororidade. Perfeito, meninas. Olha só, e para vocês, mais um dado para vocês, tá? Em duas décadas, nós não chegamos a um quinto de todos os deputados eleitos no país, ou seja, as mulheres não chegaram a um quinto de todos os deputados eleitos no país. São quatro homens para cada mulher eleita numa relação, claro, desigual. O crescimento mais expressivo foi de deputados federais, que passou de oito, no caso de deputadas, de 8,19% em 2002 para 17,74% em 2022. Já no Senado, como a Maria colocou, ainda é mais desafiadora a questão. Em 20 anos, o número de senadoras brasileiras se manteve em 14,81% das cadeiras. O Brasil está com 17,5% do parlamento composto por mulheres, enquanto a média mundial é de 25,7%. Uma das coisas que, uma das questões que eu sempre penso é sobre a forma como se coloca a mulher na política também. Por que eu estava pensando nisso? Porque você vê nos partidos o segmento, o segmento, por exemplo, ah, temos aí o MDB mulher, o PL mulher, o progressista das mulheres. Eu acho que só o PT, se eu não me engano, agora não tem mais essa questão da mulher porque tem uma presidente mulher, né? Mas, enfim. Mas, quando eu vejo isso, eu acho importante também que se tenha um espaço para discutir as pautas das mulheres, mas, ao mesmo tempo, não é uma forma também de colocar assim, olha, fiquem no seu lugar ali e deixem que as questões partidárias sejam discutidas em outra esfera. ou vocês pensam assim ou vocês acham que não? Que tem que ter esse espaço realmente e que esse espaço em nada impede de as mulheres também debaterem as principais pautas dos partidos? Patrícia. Então, Marcelo, eu acho, sim, que nesse momento ainda é importante que sejam criados esses espaços para as mulheres se unirem. Talvez, no futuro, não precise, tudo fica nivelado, mas, por enquanto, enquanto a gente está num momento de transição em que as mulheres estão, sim, cada vez mais criando uma consciência de que é preciso ocupar os espaços, que elas têm capacidade, que também posso dividir as funções da minha casa e também exercer esse papel político de vida pública, política, né? Então, acredito que sim, é fundamental nesse momento a gente não poderia dispensar esse tipo de coisa ainda, né? Esse tipo de movimento dos partidos, de ter o partido X mulher, partido L mulher, acho que precisa, sim. Nesse momento precisa, essa construção é importante, sim, Marcelo. Eu queria contribuir aqui contigo, que tu tem dado alguns dados, né? Como é pouca a participação da mulher, o envolvimento ainda da mulher, só para a gente ter uma ideia, dos 295 municípios de Santa Catarina, apenas 28 têm prefeitas à frente e dos quase 3 mil vereadores de Santa Catarina, eu tenho aqui o dado que foi me passado pela Uvesc, a gente tem cerca de 18% que são vereadoras mulheres, então a gente tem de 3 mil vereadores cerca de 520 que são mulheres. E, engraçado, né, que, então, a gente tem pouca participação, não chega a 20% de mulheres vereadoras, e a Maria Helena até lembrou ainda há pouco que existe a cota, quando tem a eleição, os partidos têm que preencher as cotas, pelo menos 30% de candidaturas de mulheres, e essas mulheres não estão conseguindo ser eleitas, talvez por nós mesmas, que somos a maioria do eleitorado, a maioria da população brasileira. Maria Helena. É, como diz a Patrícia, ainda é importante, e eu coloco ainda uma palavra nessa frase, infelizmente, ainda é necessário, cota, necessário recurso específico, necessários segmentos, né, para a participação da mulher, para reservar dentro dos partidos políticos, como a gente chama, segmento jovem, segmento mulher, enfim, eu coloco esse, infelizmente, aí na parada. E eu até falei em recursos, em cota, eu também quero aproveitar, Marcelo, esse espaço para enaltecer uma outra iniciativa do Parlamento catarinense, da Assembleia Legislativa, que é exatamente com relação ao Fórum da Mulher Empreendedora que vem percorrendo aí o Estado, que eu acho que tudo passa por isso, é uma palavra até que eu não gosto muito, mas é empoderar, empoderar a mulher, é fazer com que ela esteja presente em tudo que ela queira estar, seja na política, seja buscando recursos para a sua própria família, seja uma grande empreendedora, uma grande profissional, já é quase lugar comum, mas a mulher tem que estar onde ela quer estar, ela pode estar, e também na política. Bom, só lembrando que a Assembleia também tem um outro espaço importante, que é a Escola do Legislativo, e que a presidência é ocupada por uma ex-deputada, Marlene Fengler, a Assembleia que também tem várias iniciativas muito importantes também, não só na questão da causa feminina, contra outras causas também, a Assembleia tem vários trabalhos que ela realiza aí também. Bom, uma outra questão preocupante sobre isso também, para encerrar o bloco, é das chamadas candidaturas laranjas, vocês falaram, por exemplo, de cotas dos partidos, mas aí é que está, e já foi inclusive motivo de cassação de chapa, aqui no Estado mesmo, onde está o erro nisso? As mulheres que se deixam usar para candidaturas fakes e que sabem que dali não vai sair nada em relação às mulheres, mas sim beneficiar somente candidaturas masculinas, ou o principal é realmente estar nos partidos que acabam estimulando, incentivando de alguma forma essas mulheres a participarem dessa forma, ao invés de estimular essas mulheres a realmente terem candidaturas de fato, reforçando assim a sua presença na política. Qual é a opinião de vocês? Patrícia Gomes. Marcelo, o erro está no sistema, é aquele negócio de sempre querer dar um jeitinho brasileiro. Se eu não estou enganada agora, se não preencheu 30%, não precisa preencher, mas não vai ocupar, o que eu acho até bom, porque daí não fica naquilo, eu não tenho ninguém, tem que botar qualquer um lá, qualquer uma no caso. Então, pelo menos tem 30% e não vai ser preenchido se não tiver, acho que evita essa questão dos laranjas. Também entendo o lado dos partidos que é difícil ir atrás de pessoas que não estão motivadas para realmente entrar em campanha, em lutar para ter voto, porque a partir do momento que eu decido ser candidata, então eu acho que eu vou fazer Santinha, eu vou entregar, eu vou na casa das pessoas e talvez não tenha essa mobilização, por isso mesmo, então a importância dos partidos ter em todos os anos, não só naqueles de eleição, esses segmentos para a mulher, para eles realmente conquistar, trabalhar isso, essa cultura, essa criação de consciência e essa vontade, esse despertar da vontade da mulher para ela realmente ir para cargos eletivos, ir para disputa eleitoral mesmo, né Marcelo? Mas acho que o problema é o sistema jeitinho brasileiro. E aí Maria, como é que as mulheres escapam disso? Devem dizer não para esse tipo de candidatura fake, deve se rebelar contra isso ou deve exigir o seu espaço? Deveríamos, né? E não aceitar nenhum tipo de barganha, você vai, não vai se eleger mais, mas depois eu arrumo um empreguinho para você. É sistema e a Patrícia está bem certa quando ela coloca isso, nós temos mulheres muito preparadas no nosso país, no nosso estado e precisamos sim, talvez aí é que entre iniciativas como essa do parlamento e estimulá-las, tá certo? A Patrícia conduza esse termo, nós temos que dar esse estímulo às mulheres, mas essa consciência tem que ser geral. Eu me lembro, há muito tempo atrás se falava, e aí, por que mulher não vota em mulher? Mudou? Mulher já está votando em mulher? Eu voto em pessoas, mas será que eu teria que votar em mulher para que mudasse essa realidade? São debates que têm que estar na linha de frente em todos os lugares, nessas novas gerações que têm aí excelente uso de tecnologia, de informação, para a gente tentar mudar isso. Aliás, nós vamos lá, ciência, tecnologia. Vamos falar já já. A Maria antecipou uma das pautas do próximo bloco. Nós vamos ao intervalo, estou falando que elas são fera? São ótimas, né? Maria Helena e Patrícia Gomes aqui comigo na edição extra desta semana, lembrando sempre todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana. O intervalo é rapidinho, já já voltamos com o último bloco da edição extra desta semana. Estamos de volta com o último bloco do edição extra desta semana, edição extra sempre aqui na TV da Assembleia Legislativa, também você pode acompanhar através da internet, no YouTube e também através do site alesc.sc.gov.br. Bom, Maria Helena e também Patrícia Gomes comigo, discutindo as principais pautas que envolvem as mulheres na política. Eu quero começar com esse bloco com um bom exemplo, né? A Patrícia trouxe um dado interessante sobre a mínima participação feminina, né? Nas câmaras e prefeituras também catarinenses, mas olha que legal esse exemplo. A pequena Águas Frias no Oeste está na contramão da grande maioria dos municípios do Brasil quando o assunto é representatividade feminina na política. Os quase 3 mil eleitores elegeram mais mulheres para a Câmara de Vereadores do que homens. E mais, a mesa diretora do Legislativo é comandada somente por mulheres sob a presidência da vereadora Ediane De Carli Trevelin. Inclusive, para vocês terem uma ideia, na Câmara lá, inclusive, como eu disse antes, não só a mesa diretora, mas a maioria do corpo da Câmara de Vereadores é formada por mulheres. que interessante isso, que exemplo, Águas Frias no Oeste as pessoas às vezes falam assim, não, olha, tem alguns lugares que podem ser um pouco mais conservadores, vão continuar apostando mais em homens e olha o exemplo dessa comunidade de Águas Frias, fantástico, não é, Maria? Ah, com certeza, um exemplo e tanto, para a gente registrar e uma coisa inédita e até difícil de acreditar, mas é verdade, isso existe em Águas Frias, oeste do estado, fronteira ali com o Rio Grande do Sul, próximo ao Rio Grande do Sul, onde temos essa cultura que a gente falava anteriormente, bastante machista ainda, temos aí, inclusive, dados de violência contra a mulher em algumas cidades que dói bastante na gente, como eu, é gaúcho, enfim, mas nós temos também em Santa Catarina, nas cidades com altos índices de violência contra a mulher, então ver isso em Águas Frias é fantástico, nós temos que estimular isso em todas as instâncias, como eu falei, nas câmaras, nas prefeituras, nos parlamentos de modo geral, nos governos, que a gente ainda está crescendo, está crescendo, vamos pegar aí Santa Catarina, mais de 35 mil servidoras, tem aí uma vice-governadora, ok, não vamos analisar a conjuntura política como isso aconteceu, não é o caso, mas está lá a mulher representada como vice-governadora, temos aí um primeiro escalão ocupado por 33% de presença feminina, quem sabe a gente iguala aí no futuro, mas já é um passo ter toda essa representação, mas parabéns Águas Frias, Águas Quentes, muito quente. É verdade, parabéns ao município, querido município de Águas Frias, parabéns mesmo pelo exemplo e que outros municípios também sigam esse exemplo. Desculpa a redundância. Bom, gente, agora vamos para a pauta da Maria, a Maria vai ficar feliz agora. Vamos falar da conferência sobre mulheres e meninas na ciência e tecnologia. Olha, representantes de universidades, de institutos de pesquisa e de entidades estudantis do Estado participaram aí na segunda-feira na Assembleia da conferência Livre Mulheres e Meninas nas Ciências. Bom, o objetivo do evento foi debater e sugerir as demandas regionais para a quinta Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação que acontece no mês de junho em Brasília. Bom, por meio de uma mensagem gravada, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destacou a importância da conferência que voltará a ser realizada com as 14 anos e terá como tema Ciência, Tecnologia e Inovação para um País Justo, Sustentável e Desenvolvido. E aí, até a deputada Luciane Carminati do Partido dos Trabalhadores falou da valorização da ciência, sobretudo após a pandemia de Covid-19 que demandou o desenvolvimento acelerado de novas vacinas. Frente a todo negacionismo, eu lembro que durante a pandemia eu tive a oportunidade de ir no Instituto Butantan e eu vou pedir agora, estava tentando lembrar aqui agora o nome da pessoa e ela era uma das diretoras principais ali do Instituto Butantan e eu achei muito interessante porque ela estava na linha de frente mesmo do processo. E aí, quando você vê toda aquela indústria de ciência ali, de produção de vacina e que há muitos anos junto com o Instituto Oswaldo Cruz é referência não só para o Brasil mas para o mundo e você nota que uma mulher estava à frente também, ou seja, mostra o quanto graças a Deus mesmo que de forma lenta mas nós temos avançado em alguns aspectos em alguns campos mas é isso é importante esse tipo de discussão até como estímulo de uma sociedade como toda o Brasil investe muito pouco em ciência e tecnologia mas acima de tudo mulheres e eu vejo que não posso estar enganado mas eu vejo que há um grande número de mulheres interessadas nessa área o que falta talvez seja estímulo né Patrícia? Então Marcelo é isso cada vez mais as mulheres estão na academia esses dias eu fiz uma matéria que era justamente agora para o mês da mulher e nos cursos de direito por exemplo nos cursos de contabilidade as mulheres já são maioria já estão em maior número nas faculdades então isso vai repercutindo né nas próximas graduações tem mais mulheres fazendo mestrado mais mulheres fazendo doutorado mais mulheres produzindo ciência produzindo pesquisa né e por que não? a gente tem cérebro a gente tem cabeça tem inteligência por que a gente não poderia estar lá? Então eu acho que não é uma questão né dessa questão de gênero é uma questão de competências competências de estudo de dedicação e cada pessoa homem ou mulher vai conseguir conquistar o espaço se realmente ela estiver preparada é tiver habilitada estudo então não não vejo nem aí como uma questão de gênero acho que todos que tem capacidade devem ser estimulados para ciência para pesquisa e toda a sociedade vai sair ganhando você tem razão quando você fala que não é uma questão de gênero né e eu concordo plenamente com você né homens mulheres enfim todos mas é óbvio dentro desse contexto todo que nós estamos discutindo me parece um pouco claro que ainda falta mais espaço mais oportunidade talvez para mulheres né eu não sei se você entende assim Maria se você concorda com a Patrícia discordo qual é a tua opinião? sim sim não é uma questão de capacidade só para reforçar aquela tua colocação no Brasil nós tivemos a cientista pesquisadora Jaqueline Góes de Jesus ela que fez aquela separação aí do genoma SARS COVID-2 é o vírus causador da COVID-19 48 horas essa mulher ganhou esse destaque mundial em fazer a separação desse genoma olha aí gente uma mulher e por que não uma mulher? ela estava lá ela teve oportunidade de inteligência não lhe faltou Santa Catarina também temos inúmeros exemplos de mulheres na ciência fazendo toda a diferença agora eu e as minhas histórias de novo eu tenho dois filhos em tecnologia da informação o homem e a mulher e quando a minha nunca ouvi esse assunto do meu filho mas a minha filha um dia chega em casa assim não mas eu acho que eu vou até trocar diário estagiando ela sentia a diferença quando entrava alguém para pedir uma informação e ia num rapaz e não nela porque achavam que ela não saberia e ela me trouxe essa indignação assim para casa e na época exatamente da COVID a gente trabalhando em casa fazendo entrevistas e tal e eu pedi umas sugestões de assunto e ela diz assim mãe fala das mulheres na tecnologia e eu fui em busca de uma fonte junto à Cate associação catarinense de tecnologia e a Cate tem um grupo temático de mulheres exatamente para debater essa questão que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer visitar o site enfim e eles têm esses números importantes que Santa Catarina é o estado que mais cresce em inovação no Brasil o setor de tecnologia eu digo vocês terem uma ideia teve um aumento superior a 60% na quantidade de empresas cada vez mais dinâmico enfim mas por outro lado é um longo caminho a percorrer quando se trata da participação das mulheres menos da metade 43% apenas 22% do total são empreendedoras mulheres nessa área da tecnologia então são dados que fazem a gente realmente pensar que precisam ter políticas políticas públicas políticas de governo de incentivo a ciência a tecnologia capacidade como disse a Patrícia a gente tem cego a gente tem tem condições totalmente de nos desenvolver e desenvolver a sociedade nas mais diversas áreas e por que não na ciência e tecnologia temos aí exemplos fantásticos a citar também tarde parabéns a Assembleia que traz esse debate para dentro do parlamento nós temos uma data eu acho que é 22 de fevereiro se eu não me engano que é uma data estabelecida pela ONU como as meninas na ciência na tecnologia e essa data realmente tem que ser lembrada tem que ser lembrada sempre para isso que existem as datas comemorativas não é só para fazer a festa naquele dia mas é para reacender o debate em cima dessas questões políticas de governo para estímulo a ciência tecnologia para a participação das mulheres perfeito gente olha eu não passar feio aqui eu fiz para ser justo fiz uma pesquisa rápida nos meus contatos aqui essa diretora do Instituto Butantan agora não está mais lá era a Cintia Hetz Lut ela inclusive é uma brasileira ela inclusive ela atuou por um bom tempo também no Instituto Pasteur da França também e foi voltou para o Brasil para dar a sua contribuição foi uma conversa muito interessante sobre o trabalho toda a tecnologia todo o desenvolvimento pelo que passa ali o Instituto Butantan bom vamos falar um pouco de cultura também envolvendo mulheres é que encerrando as celebrações aí do mês da mulher a Secretaria da Mulher da Assembleia Legislativa anuncia o lançamento do edital do concurso artístico para aquisição de obras alusivas a figura e legado da deputada Antonieta de Barros este evento especial terá lugar no Raul do Majestoso Palácio Barriga Verde bom Antonieta que nos deixou em 28 de março de 1952 permanece uma figura emblemática cujos valores e conquistas continuam a inspirar gerações olha e é um fato mesmo Antonieta de Barros ela nos traz uma série de simbolismos primeira mulher a primeira pessoa negra mulher negra na Assembleia ela realmente deixou um legado fantástico pena que depois acabou demorando para outras mulheres negras também terem oportunidade de estar na Assembleia agora o fato é que a partir dela muita coisa mudou também né Patrícia pois é são essas precursoras que abrem caminhos que nos mostram que a gente pode imagina isso na época dela né Marcelo essa conquista dela naquela época dela então realmente é digna de muitas homenagens de muitos resgates da história dela para que sirva de exemplo para todas nós para as próximas gerações para que hoje a gente acha difícil na época de Antonieta de Barros muito mais difícil mas ela foi lá com toda competência e conseguiu então talvez vale a pena a gente refletir que a gente pode né não nos melindrar não nos nos colocar lá num cantinho em que parece que é cômodo também sair dessa comodidade e ir para a luta ir para a guerra vamos nos defender como fez Antonieta de Barros perfeito Maria é jornalista né primeira deputada é não e a gente falou o tempo todo em mulheres agora vamos pegar esse aspecto mulher e negra mais difícil ainda não podemos negar que as dificuldades são ainda maiores então Antonieta sem dúvida à frente do seu tempo mas pelo seu legado por tudo que ela conquistou acabou trazendo reflexos né para tu tá lá na galeria da assembleia eu tive inclusive o privilégio lá no comecinho da TVA o início dos anos 2000 de fazer o primeiro documentário sobre Antonieta de Barros que dificuldade foi encontrar material para falar de Antonieta para contar essa história lembro que eu acabei esse documentário declamando uma poesia de Antonieta de Barros então para mim foi muito emocionante ter feito esse resgate que vem se seguindo ao longo do tempo hoje a gente já tem bem mais uma quantidade mais expressiva de materiais sobre a vida de Antonieta de Barros e não podemos exatamente deixar morrer temos que sempre reforçar a importância dessas protagonistas dessas mulheres que foram as primeiras a ocupar esses espaços eu vou estar lá sem dúvida vamos repetir que dia é mesmo deixa eu ver aqui vai ter já foi na verdade anunciado o lançamento do edital para vocês terem uma ideia o edital já foi lançado o concurso visa selecionar obras de arte captura e os ideais pelas quais ela lutou incansavelmente tais como educação política o direito da mulher também na política e aí a partir do dia 10 de abril o edital em formato simplificado estará disponível no site da LESC as inscrições para o concurso serão abertas em 22 de abril encerrarão no dia 24 de maio e aí a Assembleia vai anunciar ainda Maria a data então aí para fazer a entrega dessa premiação e claro temos que todos nós aí prestigiar com certeza a Patrícia vai estar lá pela Caerte a Maria vai estar lá acompanhando também pelo seu site também vou dar a minha atenção também Maria se eu soubesse além de cantora você também declama poesia eu gostaria se não eu ia pedir para você se eu soubesse que você tem aí eu pedi para você trazer essa poesia de Antonieta de Barros vai ficar para uma próxima oportunidade na próxima prometo que na próxima nem lembro da época qual era realmente a poesia mas foi algo bonito para encerrar um documentário enfim a gente não como eu falei de muitas muitas informações na época foi o jeito romântico de romantizar uma história que não tinha nada de romântica não foi de muita luta fato meninas eu quero agradecer a vocês por ter participado desse programa especial repito e é muito sincero é muito genuíno o que eu vou falar minha admiração é muito grande por vocês o meu carinho é muito grande por vocês amizade muito grande por vocês a Patrícia a gente não conseguiu não trabalhamos juntos ainda né Patrícia quem sabe um dia né apesar que eu gravei muitas muitos boletins ali para a rede Acaerte tive o prazer de fazer isso mas sempre acompanha a Patrícia desde lá que eu estava lá em São Carlos ainda no interior do Oeste desde quando era pequenininho né Marcelo não aí eu acho que é o contrário né aqui da idade eu ganho de você ainda eu ganho de você mas enfim mas desde que eu estava lá no interior do Oeste lá em São Carlos eu já na rádio lá a gente reproduzir aí os boletins da Patrícia dos outros colegas também do Silvio do Marco enfim e a Patrícia é muito conhecida ali também por esses boletins aí nas rádios todas no interior e a Maria também Maria que teve a proeza de lá no Rio Grande do Sul trabalhar ao mesmo tempo em duas ou três TVs ao mesmo tempo né Maria a Maria tem histórias assim que pelo amor de Deus né e aí meninas mas é isso eu quero reiterar isso meu carinho a admiração não só minha como todo mundo vocês são profissionais muito respeitadas muito queridas no meio também pelo público também agradeço aí essa participação e pela contribuição que vocês deram no programa ao programa de hoje tá bom Patrícia obrigada Marcelo obrigada pelo convite para participar desse programa tão especial contigo com a Maria Helena aí com toda essa bagagem que ela tem com toda essa fala bonita dela né com tanta coerência com tanta fluidez agradeço muito muito Luiz Oljeada e para os telespectadores continuem nos ouvindo né o pessoal da Caerte aí na sua rádio de preferência perfeito todo mundo convidado Maria Helena obrigado valeu Marcelo então prometemos na próxima eu trago a poesia e você vem de Marçal fechou fechado aí amei estar com você isso aí gente olha esse é o programa especial da Lesb parabéns inclusive para a produção do programa por ter escolhido esse tema para o encerramento aí do mês da mulher e é sempre importante esse tipo de debate é sempre importante principalmente que esse debate seja feito por elas pelas mulheres nós precisamos ouvi-las mais nós precisamos dar mais atenção às suas necessidades aos seus desejos ao que elas pensam a visão de mundo que elas têm e não para tutelar as mulheres elas não precisam disso elas não querem isso elas têm capacidade demais para se auto tutelar para se auto governar o que nós precisamos é realmente escutá-las para a gente primeiro de tudo parar de atrapalhar a busca e a conquista desses espaços e acima de tudo respeitá-las e encará-las como elas são iguais não há diferença de gênero apenas o gênero humano podemos dizer assim que seria o mais correto então agradeço como sempre a audiência de vocês edição extra desta semana fica por aqui uma feliz páscoa a todos também que Deus abençoe a todos os lares os lares de vocês também Patrícia Maria e que você fique aí na programação da TVAL e o programa de São Extra volta na semana que vem sempre trazendo aqui um colega comigo ou outro colega apresentando e trazendo feras como essa aqui ó debatendo as principais pautas do parlamento de Santa Catarina um abraço a todos e até o nosso próximo encontro Tchau 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 Tchau